Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando um vlog aqui agora, muito especial, pois hoje é dia 25 de dezembro, então tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo, um beijo no coração de cada um que me acompanha aqui, tá vendo esse vídeo, e depois eu conto pra vocês como que foi o meu Natal, ainda vou ter um tempo aqui pra explicar, mas agora eu estou correndo pra ir pra praia, olha, eu tô até sua. Tá muito calor, e não vou nadar, acabei de tomar banho, arranho meu cabelo, é na praia de boa viagem também, né gente? Então a gente vai ficar lá mesmo, na praia, e eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando. Olha gente, estou com esse body hoje, eu amo ele, acho ele super estilosinho, e a bolsa de prego eu vou levar essa daqui, menorzinha, e ela é mais simples também, mas cabe muita coisa, tipo, te juro. Aí vou levar também esse... não é uma cangue nem uma toalha, é um paninho, gente, é um paninho, vou chamar de paninho, mas vou levar ele porque cabe, olha, tipo, eu juro, cabe muita coisa. Aí eu vou levar meu protetor, estou levando também meu labial, esqueci o nome, mas é protetor labial. Minhas presilhas, que eu estou viciada, mas é muito bom pra prender o cabelo, gente, já expliquei, se vocês não viram o último vídeo, vejam lá, que foi meu glúrubo para o verão. E por último, estou levando meu fone de ouvido para escutar uma música, eu amo, se eu esqueço daqui, gente, eu choro, porque é muito bom de comprar eu com música, então sempre levo. Então, estou fechando a minha bolsa, e é isso, estou pronta para sair. Então vamos lá, que eu vou filmar tudo. Transcrição e Legendas por Querida Criança Oi, gente, então eu voltei da praia, a gente não demorou muito lá, não, e aí eu lavei meu cabelo e ele já secou, meu cabelo fica muito rápido aqui, e aí deu tempo de simplesmente botar um blusão e descansar, e foi o que eu fiz, gente. Estava muito cansada, então agora vou me arrumar, porque eu quero ir no shopping, e eu vou mostrar para vocês. E eu não amo ser ainda, então eu ainda tenho que almoçar, mas vai dar tempo de fazer tudo. Só vou passar um protetor, e eu quero passar só um corretivo, sabe, eu não quero passar muita coisa agora não. E vou mostrar a roupa que eu escolhi para ir para o shopping com vocês. Eu não quero de short, eu quero de calça, mas é uma calça levinha, então dá para usar de boas, porque está muito calor, mas não estou, sei lá, com vontade de ir de short para o shopping, sabe, agora. Então eu vou de calça mesmo, mas vou com uma roupa levinha, e dá para ir para o calor. Pronto, acabei de fazer o protetor, e vou mostrar a roupa que eu falei com vocês, que vocês até conhecem, que é essa calça, só que hoje eu vou colocar outra blusa, que é essa daqui, que é um topinho bem curtinho, então por isso que eu vou com calça, entendeu? Porque se eu for com short e com esse top, acho que fica muito curto, mas acho que vai combinar e vai ficar lindinho. E agora eu vou fazer a minha make levinha, que eu sei que vocês sabem qual make é, mas gente, nada demais, só quero tampar isso aqui também, por isso que eu vou passar maquiagem, porque senão, acho que eu nem passaria, sabe, mas é que isso aqui realmente está me incomodando, por isso que eu passei protetor antes também, para não pegar sol. Tchau, tchau, tchau. Gente, então ficou assim minha maquiagem, gostei muito, vamos fazer com vocês, olha, bem levinha mesmo, só para dar aquele glow e tampar um pouquinho aqui, que nem tampou tanto, né, como vocês viram, mas gostei do jeito que está assim mesmo, estou me sentindo bem bonita, e agora eu vou colocar a roupa para eu ficar pronta, porque eu já estou quase pronta, e aí é só esperar minha irmã e minha mãe, e é isso, gente. Olha, está bem bonita, né? Gente, agora eu estou oficialmente pronta, estou me sentindo bem, olha, gostei muito da minha roupa, e coloquei aquela cenário de strass, porque ela é super linda e combinou com o look, e estou levando uma buchinha de cabelo, que é o essencial, gente, se for na rua tem que levar uma buchinha de cabelo, porque senão eu morro de calor. Música 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 Oi, gente, cheguei em casa agora, eu estou assim, com muita fome, porque eu não almocei, né, como eu falei com vocês, a gente só comeu alguma coisa assim, mas não foi almoço, aí almoço mesmo foi almoçar agora, e eu já explico para vocês, gente. Eu fui na Zara, eu fiquei literalmente duas horas em pé na fila para comprar o meu vestido do ano novo, mas lindo o vestido, comprei um body brilhante também, então eu já mostro para vocês, tá bom, porque eu preciso almoçar antes. Música Então, gente, eu acabei de almoçar, comi minha sobremesa, e estou aqui para mostrar o meu presente de Natal, não era, mas agora está sendo o meu presente de Natal, e eu fiquei também de explicar para vocês o meu Natal, e acabou que eu não gravei vlog, nem arrumei comigo, igual eu fiz nos outros anos, esse ano eu escolhi não fazer, porque estava só nós quatro mesmo, não ia fazer muita coisa, fizemos uma ceia entre nós quatro mesmo, então eu só jantei, e ficamos aqui com o seu Natal mesmo, e como eu já estava até maquiada, eu falei, não vou gravar, porque se eu estivesse lá com minha família, aí fosse ceia, fosse sair, aí sim eu gravaria, porque eu ia me arrumar mais, mas como eu não arrumei tanto, Aí eu escolhi ficar mais quietinha mesmo, mas é isso, gente, meu Natal foi sim diferente dos outros anos, não estava assim com tanto clima de Natal, porque eu não estava com toda a minha família aqui, não fiz o que eu sempre faço todos os anos, que é ir para uma família, depois ir para outra, e trocar presente, não sei o que, mas o importante é que eu estava com minha mãe, com minha irmã, que no último Natal eu nem estava com minha irmã, então, enfim, cada Natal é único, né gente? Mas agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei no shopping, eu fui lá, né, como eu mostrei para vocês, e estava tendo saldo de azar, então, gente, a loja estava absurda de cheia, de lotado, eu fiquei, tipo, 40 minutos na loja para o provador, e uma hora e meia na loja para pagar, gente, sim, eu fiz isso, mas valeu a pena, ou não, né, mas valeu a pena, porque eu estava muito cansada, mas fiquei com uma dor na coluna, vocês acreditam? Mas comprei aqui, o que eu estava precisando, primeiro eu comprei este body aqui, que ele é lindo, olha, ele é bem diferente, assim, bem brilhante, e eu gostei muito, então olha, então ele é assim, ó, o material dele é muito bom, bem brilhoso e combina com tudo, tenho certeza que eu vou usar muito, e agora o meu vestido do ano novo, ele foi este daqui, olha, muito lindo, mas, gente, segredo, hein, só estou mostrando aqui no YouTube, não mostrei ainda, porque aí vai ser meu vestido do ano novo, é surpresa, geralmente é, né, mas quero muito mostrar, porque eu comprei ele hoje, ele tem essa alça aqui, super diferente e delicadinha, e o comprimento dele é assim, não vou mostrar no corpo, porque aí, vocês são meus amigos, mas, né, a gente tem que fazer uma surpresa, então eu vou fazer uma surpresa, não vou mostrar no corpo, então vocês vão me siglar no Instagram, porque no ano novo eu vou postar com ele, como vocês são meus amigos, já estou contando aqui. Então foi essa minha comprinha da Zara, espero que vocês tenham gostado, se vocês não gostaram, não se esqueçam de não me falarem, porque eu passei, tipo, umas 4 horas naquela Zara pra comprar isso, então, sejam legais comigo e falam que gostaram, tá bom? E agora eu vou pintar a unha da minha mãe, porque ela me pediu, aí eu vou gravar pra vocês. Porque, gente, se vocês não sabem, eu amo tudo de beleza, tipo assim, quando minha mãe quer cortar o cabelo, eu corto, se ela quer, sei lá, sobrancelha, unha, tipo, eu faço tudo, eu juro. Porque eu gosto muito e eu aprendi a fazer no em mim, sabe, então eu sei fazer nas pessoas, então quando ela me pede, eu faço com todo prazer, porque eu gosto muito mesmo. Mas é isso, vou lá e vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá e vou mostrar pra vocês. Então foi isso, a unha da minha mãe ficou assim, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir também lá no meu Instagram, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Amo vocês!